É, e não é exagero dizer que o sítio São Pedro se transformou num grande espetáculo a céu aberto. Rádio Saudades e Sia de Rodeio capricharam na organização e o resultado está aí. Se viu na noite da abertura foi muita energia positiva, gente alegre, feliz e casa cheia. São os apaixonados por uma boa festa de rodeio com tudo a que tem direito, se divertindo e carregando uma experiência única que ficará guardada para sempre na memória. Afinal, o rodeio é mais que diversão, é a continuidade da tradição e a cultura sertaneja. Matão estava na expectativa e em clima de contagem regressiva para a grande noite de estreia do Matão Rodeio Music, que já tem um lugar garantido no calendário de grandes eventos festivos do estado de São Paulo. Tudo pronto para a grande festa. De quinta-feira até sábado, o sítio São Pedro será o palco de grandes atrações e emoções. Montarias em touro e prova dos três tambores e, claro, o melhor da música sertaneja, com shows de artistas consagrados. Logo na abertura, Jorge e Matheus. Mas enquanto não chega a hora do show, tem outro espetáculo a parte. Estamos falando, claro, da cerimônia de abertura do Matão Rodeio Music. Momento de fé e religiosidade que os apaixonados por festa de peão não abrem mão. É um momento de respeito, de reverência. E nós teremos uma noite de muitas bênçãos. E no Matão Rodeio Music foi disputada a vigésima etapa do circuito Top 20 RR Equipower, promovido pela CIRR de Rodeio. Na arena onde tem Top 20, só tem a nata de animais e peões. E no Matão Rodeio Júlio, deu para perceber na abertura o quão emocionante foi para você. Ter realizado esse sonho, né? E é uma grande responsabilidade também, né? E hoje tornando realidade. É. Esteves, eu posso dizer para você que é uma coisa muito gratificante, é um prazer poder realizar um trabalho e contar com o apoio de tanta gente. População vem abraçando o evento, nos ajudando, gente de todo tipo. Quando você vê, sempre tem alguém estendendo uma mão, amiga. E isso acaba sendo um incentivo para a gente continuar. Eu tenho aqui ao meu lado duas pessoas brilhantes, homens públicos, o SIDO, o China, que representam muito bem essa população que eu acabei de falar. Isso tudo nos incentiva a continuar. É um trabalho que, quando a gente vê que as coisas, apesar dos obstáculos que não são poucos, aparecem, sempre aparece uma luz, aparece uma porta abrindo e alguém estendendo a mão para a gente. Dessa forma, nessa união de esforço, de pessoas, de empresas, a gente conseguiu realizar, deixar o evento pronto para sua realização, a partir de hoje até sábado. Grande espetáculo, né? Grande espetáculo. O povo gosta do rodeio, gosta de bons shows. E nós estamos aqui, como o prefeito tem dito, as pessoas gostam de se ver, gostam de se reencontrar, bater papo, ver os amigos. E aqui é um ambiente perfeito para isso, né, SIDO? Experiência inesquecível para Matão. Com certeza. Aqui o prefeito SIDO Ferrari vestiu o chapéu, né, e veio aqui para essa festa, SIDO. E é como o Júlio falou, né, a união de forças acaba redundando, né, e resultando num espetáculo como esse, né? É um espetáculo muito bacana. É uma festa que o povo gosta, né, o povo de Matão tem uma certa tradição para rodeio. Nós já lembramos de outros sucessos que teve. E eu queria aproveitar esse momento e cumprimentar o Júlio, que foi ele que iniciou essa ideia. E todos os patrocinadores, porque a gente sabe que é toda uma equipe, né? Você vê quantos colaboradores que tem numa festa dessa de hoje. Então tem que ser assim para que a coisa aconteça. Mas parabéns pela coragem, o Júlio, o pessoal da Rádio Saudades FM. Quero cumprimentar a cada um deles, porque essa festa só tem a trazer benefício. Sem contar que ela move a economia como um todo, né? É, ela acaba envolvendo várias as pessoas. Quantas pessoas tem aí vendendo um lanche, vendendo uma cervejinha, vendendo um guaraná. As pessoas que estão trabalhando aqui, que estão ganhando sua noite, seu dia. Enfim, as pessoas que estão aí praticando seu esporte, né, no caso dos profissionais do rodeio. Hospedagem. Tudo isso, tudo isso, tudo isso tem favorecido o incentivo aos meninos que participaram da rainha. Enfim, só temos a ganhar. É um movimento muito grande que a gente tem mesmo, é que parabenizar as pessoas que tiveram a coragem de fazer essa festa. Começar agora com o vereador Chira Calabres, presidente da Câmara. Conforme disseram, moda economia, né, um evento como esse, mas projeta o nome do Matão regionalmente e até no estado e até no Brasil. Claro. Matão é uma das melhores festas hoje na região. E nós sempre precisamos de pessoas que realmente acreditam. Pessoas que investam, pessoas que confiam no que Matão precisa. Nós temos aí agora o Júlio, o Renan, tem o prefeito que está sempre apoiando, o prefeito Ciddo Ferrari. Festa, um início maravilhoso. Movimenta realmente a cidade inteira e a região, todas as lojas. Então, nós pensamos o seguinte, nós fazemos isso porque nós gostamos do povo de Matão. Nós gostamos da nossa cidade. E Matão tem que ter festa. É como o prefeito disse e como ele faz, sempre apoiando todos os eventos, independente de rodeio ou não. Mas o rodeio é uma festa que nós temos que ter todo ano na nossa cidade. Eu quero dar os parabéns mais uma vez aos investidores e aos colaboradores e aos patrocinadores e principalmente ao Júlio que encarou essa luta e está fazendo acontecer. Parabéns, Júlio. Parabéns, Renan. Jorge e Matheus, era uma reivindicação sua e vai ter o show com eles hoje. Jorge e Matheus, eu pedi no rodeio passado para o Renan, ele prometeu e eu vim cobrando ele. E cumpriu, graças a Deus, está aí Jorge e Matheus. Vai ser um show maravilhoso. Espero que seja tudo tranquilo e que Deus abençoe a todos aqui presentes. Eu queria agradecer, aproveitar aqui a mídia da TVM, agradecer a todos os presidentes em nome do Vanderlei Rinko, agradecer a todos os presidentes que passaram fazendo festa de peão aqui na nossa cidade. Obrigado. E para esquentar o tão aguardado show musical, outro showzaço. Esse aí, lá na arena. 38 atletas deram início ao campeonato da vigésima etapa do circuito Top 20 na Arena do Matão Rodeo Music. O duelo travado entre homem e a fera valeu o ingresso. Vamos conversar agora com o Sérgio Pirola, proprietário aqui do sítio São Pedro. Sérgio, olhando como era o seu sítio antes e no que ele se transformou agora, né? E você fazendo parte aí da cerimônia da abertura, como é que você se sentiu? Nossa, Sérgio, olha, uma felicidade grande, grande de ter participado disso daí, de ter cooperado com essa festa aqui, ajudando, entre aspas, né? Para que esse daqui fosse, esse evento estivesse aqui no sítio. Meu sítio São Pedro tem sido transformado, né? Nesse espetáculo que está aqui, né? Acho que dá um bate, uma dose de orgulho aí, né? Nossa, o orgulho é demais. Eu, minha família, a gente é um orgulho tremendo para a gente. E o meu finado pai lá em cima, lá no céu, está vendo isso daqui, eu tenho certeza que ele está orgulhoso disso daqui. E esse universo aqui está no sangue de vocês, né? Sim, sim. Você mesmo acompanhou eu há muito tempo aí. Você sabe que aqui, isso daqui é o DNA da gente, né? E eu sempre gostei, sempre vou gostar. E isso daqui que está acontecendo hoje aqui, espero que vai mais, mais anos aqui fazendo essa festa aqui no sítio. E os patrocinadores oficiais do Matão Rodeio Music capricharam nos estandes e camarotas vibras. E a Baldão não só patrocina o Matão Rodeio Music, como também mantém presença aqui nos três dias de festa. Estamos aqui no estande montado pela empresa, muitas novidades, um estande que a gente percebe, né? Muito visitado, porque aqui tem novidade, né? Então, para falar sobre elas, conversar com o Fabiano Leite, que é o gerente de marketing da empresa. Fabiano, sucesso total, jogo na primeira noite, né? Logo na primeira noite, né? Sucesso total, a expectativa é grande. A gente desenvolveu várias ações aqui para a região, onde nós temos a matriz, né? Baldão, 95 anos, presente aqui em Matão, onde nós temos a nossa sede. Mais de 1.500 funcionários, né? Trabalham dentro da indústria. E aqui, Rodeio Fest, né? Matão, não podia ser diferente. A gente marca a presença com a Baldão Boutique Agro, que nós lançamos recentemente na Expo Inter, no evento lá no Rio Grande do Sul. E com muita novidade, produtos e serviços, a parte de dobrar o chapéu exclusivamente para quem... Não paga nada. Não paga nada, 100% gratuito. Quem tiver seu chapéu pode passar aqui no estande da Baldão, aqui, aproveitar toda essa novidade. E também aproveitar o evento hoje aqui, especialmente Jorge de Matheus. Tem aqui a oportunidade para tirar fotos, vídeos também, né? Interessante, né? Postar no Insta, né? E marcar depois lá, né? Isso, com certeza. Nós também temos alguns sorteios aqui de tachos, né? Especiais, feitos em discos, né? Da própria Baltão. E as pessoas podem aproveitar aqui e tirar sua foto dançando 360, totalmente gratuito. É um espaço dedicado para o povo de Matão, para as pessoas que estão prestigiando o Rodeio de Matão. E, obviamente, a Baldão não poderia ficar de fora. Nós somos uma empresa de Matão e estamos trazendo aqui para o povo de Matão a nossa presença e a nossa participação nesse mercado. Vou conversar agora com o Mineiro, secretário de Serviços Municipais aqui de Matão. Mas eu estou super apaixonado por Rodeio e por montaria. E teve o privilégio hoje, né? De participar da cerimônia da abertura com a bandeira do município, né, Mineiro? Exatamente, senhor. Rodeio é a festa que o povo adora. E entrar com a bandeira, para a abertura do Rodeio, com a bandeira do município, representando o município, representando a administração, para mim foi uma honra. Eu que gosto de cavalo, tenho cavalo aqui no Pirola. Para mim foi uma honra representar o município, representar a minha cidade, aonde eu já fui vereador por duas vezes, secretário já há mais de 15 anos, e entrar no Rodeio. Aqui é onde a gente tem o animal. Para mim foi muito gratificante, fiquei muito honrado de representar o município, que eu trabalho, a prefeitura que eu trabalho, a administração do prefeito Sido Ferrari, da gente fazer essa abertura maravilhosa, esse Rodeio maravilhoso que está acontecendo. O local ficou bem apropriado, porque é fácil para as pessoas se locomover e chegar até o Rodeio. Está muito bonita a festa, a gente espera que a festa seja bonita hoje, amanhã, sábado, mais ainda, no encerramento do Rodeio, e que venha mais Rodeio aqui. Começou bem já a festa? Começou bem, tanto a montania como a festa, o show agora, dá uma maravilha a festa. Eu espero que os três dias estejam assim, correndo tudo tranquilo, sem problema, que as pessoas vêm, se divirtam, trazem a família para curtir essa grande festa que está acontecendo na nossa cidade. Vem daqui a pouquinho, Jorge e Matheus, abrilhantando ainda mais, essa noite da abertura do Matão, o Rodeio Music, estou aqui com o Renan Rochite, belo espetáculo de montaria, né Renan? E uma arena aqui montada impecável, show garantido, diversão garantido, para quem é que vai aparecer aqui hoje? Com certeza, quando nós começamos, eu com o Júlio Marixem, da Rádio Saudades, falamos, vamos fazer um Rodeio diferente no Matão, com a União da CRR, com a Saudade, e todo o Grupo Centro Paulista, para fazer o melhor Rodeio que o Matão já viu. Um show de montarias, como você falou, agora, uma abertura com o Jorge Matheus, dispensa comentários. Esse é o primeiro dos dias, com certeza, amanhã vai ser muito bom. E Ana Castela, final do Rodeio, prova dos três tambores, e um show de montaria, e Ana Castela, para finalizar o Matão Rodeio Music com o Chave de Ouro. A cerimônia da abertura foi belíssima. Belíssima, muita gente, Matão superando o Matão. E para fechar o espetáculo com o Chave de Ouro, e deixar aquele gostinho do Quero Mais, com vocês, Jorge e Matheus. Belíssima, muita gente, Matheus. Belíssima, muita gente.